Oi gente, eu sempre faço speed art aqui no canal, mas hoje eu resolvi mostrar um pouco mais do meu processo, como que eu faço, mais dicas, mais detalhes, então fica aí! Bom, pra começar, eu sou um tal de hero, seja bem-vindo ao meu canal, e hoje eu vou mostrar como é o meu processo de ilustração. Geralmente eu faço speed art aqui no canal, pra ficar mais dinâmico e tudo mais, mas hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente, mostrando mais do processo, com mais detalhes e dicas. E a ilustração que eu vou fazer hoje é mais um dos estudos que eu faço, geralmente eu posto tudo lá no meu Instagram, então se você não me segue no meu Instagram, siga agora que é muito fácil, é tudo um tal de hero, e siga no Twitter também que às vezes eu posto ilustração lá. E hoje eu vou fazer uma ilustração com perspectiva, luz e sombra, esse é o meu treino de hoje. E vale lembrar que tudo que eu falar aqui não é uma regra, tá? Você pode fazer de outras formas, não tem o menor problema. Eu vou mostrar o meu processo, não significa que tá certo ou errado, mas é como eu tenho feito as minhas ilustrações e tenho gostado. Então chega de enrolar, porque eu vou tentar deixar esse vídeo o mais curto possível, com mais informações que eu conseguir. Vamos pro vídeo! Bom, pra começar, eu uso o Procreate, ele tem essa interface aqui. Eu gosto de usar no modo noturno, que facilita bastante. Aí você vem aqui e seleciona o formato. Tem esses formatos pré-definidos, mas tem os formatos que você pode definir. E cria um formato. Eu já fiz um rascunho pra adiantar aqui, mas vamos dar uma olhadinha. Quero falar um pouquinho da ideia de como surgiu essa arte, mas antes eu queria falar uma coisa que é bem bacana. Quem me acompanha sabe que ultimamente eu não tenho usado lineart preto. Eu usava bastante, mas não tenho usado. E depois que eu vi que alguns ilustradores, como o Bluship, usam roxo, eu acabei adotando e cheguei nesses roxos, que são os roxos que eu tenho usado, tenho curtido pra caramba. E sobre brush, eu acho que é uma curiosidade bem interessante. Eu uso pra fazer o esboço qualquer um desses. Mas pra fazer o lineart eu tenho vários brushes. Eu sempre seleciono os meus favoritos. Mas eu tenho usado bastante esse que é manuscrito. Na verdade ele é de caligrafia, mas acabei adotando e gosto bastante. E eu gosto bastante da curvatura do brush. Isso é muito bom pra você fazer várias dimensões de linhas. E é isso. E agora falando um pouco sobre de como a ideia surgiu, tem uma youtuber que se chama Jessica Balut. Ela colocou um box de perguntas e respostas lá no Instagram perguntando o que você levaria caso abrisse um portal de outra dimensão no seu quarto. E aí eu viajei nas respostas que o pessoal deu, né? Tipo, tem as mais óbvias que vieram levar o celular. Mas tinha umas bem curiosas, tipo, levar o cobertor e tudo mais. E aquilo me deixou uma ideia bem bacana na cabeça. E eu pensei em fazer a ilustração, mas pensei em fazer pra postar e mostrar pra ela, tal. Qual era a minha ideia de quando abrisse um portal. E aí eu fiz o rascunho. Nem queria gravar nada pro canal. Mas quando eu terminei o rascunho eu achei muito bacana e vi que isso encaixava nesse tipo de vídeo que eu já queria fazer aqui no canal há algum tempo. As pessoas às vezes perguntam sobre como é o meu processo e tal. Até porque eu faço speed art, geralmente. Mas as minhas speed art são super speed mesmo, né? E aí foi isso. Eu achei que tinha tudo a ver fazer isso pro meu canal. Geralmente eu faço só doodle aqui. E tenho praticado bastante ilustração no Instagram. Então eu achei muito bacana trazer isso pro canal. E essa foi uma arte desafiadora. Porque além de iluminação, tem a questão da perspectiva e do cenário. Que cenário é uma coisa que eu não costumo fazer, não faço muito. E segundo a proposta da Jéssica, né? Era interessante fazer dentro do quarto. Então fiquei com isso na cabeça. Comecei a desenhar o meu quarto, que é onde eu gravo os vídeos aqui pro canal. E tentei tomar como base o meu quarto. Fui fazendo. Acho que ficou muito parecido, assim. Algumas coisas eu dei uma mudada, como o chão. Porque eu sempre quis ter um chão de madeira. Acho muito bonito. E aí foi isso. E eu vou repetir o que todo mundo fala sobre desenho. Que desenho é muita prática. E é isso. Eu queria treinar um pouco mais de perspectiva. Aproveitei pra tomar outros desafios. Como desenhar o tênis bonitinho. Fazer o piso com bastante detalhe. E tem uma série no Netflix que é muito louca. Que chama The Midnight Gospel. Se você não assistiu, assista. É muito bacana. Muita brisa. E tem muito desse universo de multiverso. E teletransporte e tudo mais. Que eu curti bastante. Inclusive já fiz uma fanart pro meu Instagram. Se você não me segue, vai lá me seguir. É um tal de Hiro tudo junto, facinho. E aí eu quis trazer também essa questão de gosmo. Assim, sabe? Quando você tá derretendo pra entrar dentro do portal. Eu acho isso muito legal. O Buzzship faz muito disso, né? E eu inclusive não gosto de fazer muito. Pra não parecer que eu copio o Buzzship. Mas ele é uma inspiração. Então acaba vindo à cabeça quando eu faço esse tipo de arte. Mas eu gostei bastante. Achei bastante desafiador. E é isso. Só pra contextualizar. Eu sempre faço uma cópia das etapas do desenho. Pra se por acaso der alguma merda. Eu sempre conseguir recuperar. Então, quando eu termino o rascunho. Eu faço uma cópia. Aí quando eu termino o lineart. Eu faço outra cópia. Até porque eu desenho em várias camadas. Então eu uno todas em uma só. E aí isso pode dar alguma merda. Então... Eu costumo fazer isso. E agora falando mais sobre iluminação. Eu acho sempre bacana você definir de onde vem a luz. Pra você projetar bem a sombra. E eu gosto de fazer isso bem bruto mesmo. Assim, só pra eu me achar. Aqui eu fiz um rascunho pra vocês. Mas geralmente eu nem faço. Às vezes eu faço mais direto. E vou apagando. E o bacana da sombra é você sempre dar uma forma em 3D. Assim, eu acho que a sombra, ela dá muita dimensão do seu desenho. Então se você fizer uma sombra bem... Com bastante curva. Tentando mostrar relevo. Eu acho que isso torna o seu desenho mais atrativo. Eu gosto de fazer uma sombra bem grande e ir apagando. E aí eu vou acrescentando os detalhes. Eu tento deixar a sombra mais próxima da realidade. E pra isso eu vou fazendo uns testes comigo mesmo. Eu pego a roupa aqui. E vou jogando uma luz pra ver como fica. E vou vendo a projeção da luz. Pra tentar deixar a sombra o mais realista possível. Embora eu não curta tanto realismo. Uma coisa que é sempre bacana. É que a luz ilumina. Mas ela também bate em outro canto e volta. Então é sempre bom fazer uma luz de retorno. E vocês estão vendo que eu uso um roxinho pra fazer a sombra. E essa foi uma técnica que eu aprendi com o Buzzship. Mas ele usa um azul e um rosa. E eu tentei achar a minha cor de sombra. E achei esse roxinho. Curti bastante. E o mais legal é que essa técnica você pode usar. Tanto aqui no Procreate. Quanto no Illustrator. Que é fazer toda a sombra em uma camada. E depois você aplica uma função que chama Multiply. Ela vai fazer que os tons. Ele meio que se misturem com os tons de cores que você vai usar. E aí você cria as cores em outra camada. Embaixo. E aí fica misturado. Fica bem legal. E fica com um toque de sombra bem realista. E na hora de colorir eu uso aqui uma função. Que é do Procreate. Eu não sei se tem em outros softwares. Que chama Referência. Eu pego a camada do Line Art. Eu transformo em Referência. E isso é muito interessante. Porque se eu criar uma outra camada. E jogar qualquer cor. Ela vai obedecer. Como se eu estivesse jogando dentro do Line Art. Mas sem estragar, entre aspas, o meu Line Art. Porque já aconteceu comigo de eu fazer um desenho. E colorei na mesma camada do Line Art. Depois eu queria trocar algum tom. E aí eu não consigo. Porque está na mesma camada. Então, desde então. Eu sempre fiz em camadas diferentes. E tenho usado essa técnica. É bem legal. E a última coisa que eu vou falar aqui. É como eu faço a iluminação. Que como eu tenho o portal aí. Eu tenho que fazer uma luz verdinha saindo dele. E isso é uma coisa bem simples até. Eu aprendi recentemente. E dessa vez eu aprendi meio que fuçando. Tem uma função que chama Desfoque Galciano. Tem tanto aqui no Procreate. Quanto no Photoshop e no Illustrator. Bom, no Illustrator eu não sei dizer. Mas eu sei que no Photoshop tem. E aí você pode ver que eu vou pintar o portal normal. Da cor que eu quero. E eu vou duplicar a camada dele. E essa segunda camada. Eu vou nessa função. Desfoque Galciano. E ativo. E aí você pode medir o tanto de iluminação que você quer. Que fique desfocado. Claro que eu tento deixar as camadas de cor. Embaixo dessa. Para a iluminação pegar. E é isso aí. Ele fica com esse aspecto iluminado. Bem bacana. Mas eu acho que eu já falei demais. Eu espero que vocês estejam gostando desse novo método. Ou que não tenha deixado no mudo. E agora vamos acionar o modo Flash. Para terminar essa arte. Vou fazer meio que como se fosse essa parte da parede aqui. E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E, gente, preciso falar de uma coisa. O Carcoon Network acabou de repostar um desenho que eu fiz nas redes sociais dele e eu tô muito fora de mim. Nossa, eu tô muito fora de mim. Ah, preciso de um tempo pra me recuperar. Bom, acho que dá pra finalizar o vídeo aqui. Bom, esse vídeo ficou um pouquinho mais longo, mas o resultado ficou muito bacana, gente. Eu amei demais, eu gostei muito do efeito, gostei da parede, ficou bem parecido com a minha, gostei dos posters, mas o que eu gostei não importa, né? O que você gostou? Qual foi a sua parte preferida? Qual foi a sua parte preferida? O que você acha que faltou nesse vídeo? O que você quer aprender? Me conta aí nos comentários. E também, se você gostou desse vídeo, deixa o like no vídeo. Se você não gostou, deixa o like de incentivo. e se inscreve no meu canal. E, gente, eu ainda tô muito fora de mim. Eu tô muito feliz e... Nossa, meu sonho é trabalhar no Cartoon Network. Cartoon, se você um dia ver esse vídeo, me nota. E até o próximo vídeo. E o vídeo é longo, mas, mesmo assim, eu venho aqui te recomendar este vídeo. Assista ele. Tchau, tchau.